A mensagem de hoje é uma mensagem diferente das que eu tenho pregado Eu considero uma das mensagens mais fortes e eu tentarei ser o pregador mais brando possível Pelo impacto que a mensagem tem, por si só é uma mensagem muito forte Você que está em casa, que Deus abençoe você também Eu queria que você abrisse já a tua Bíblia no capítulo 15, Evangelho de Mateus Nós vamos usar um pouco mais a Bíblia que o normal Eu queria orar com você, mas antes de orar, queria pedir para que você fizesse a sua oração Muito importante que você se concentre hoje O sermão tem muitos textos, muitos raciocínios, muitos paralelos Peça para Deus falar com você Que Deus nos ajude nessa manhã a estarmos ligados nele Para entendermos aquilo que Ele tem planejado para nos dizer Vamos fazer a nossa oração Não importa a sua religião, não importa quem você seja Aproveite esse momento para falar com Deus Não deixe que nada que você fez antes de estar aqui ou que fará depois Tire o seu foco de estarmos ligados em Deus A ideia nunca é só aprendermos A ideia é vivermos aqui na igreja momentos de comunhão com Deus Para que o que nós experimentarmos aqui Venhamos a experimentar em casa, onde quer que estejamos Talvez esse é um momento de a gente ter comunhão com Deus Estudar a Bíblia, orar, passar tempo com Deus Vamos fazer isso? Se você se sentir bem e fechar os olhos para se concentrar Faça, se não fique tranquilo Mas faça a sua oração se assim você desejar Depois eu farei mais uma E vamos estudar Mateus capítulo 15 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 Senhor mais uma vez obrigado Pai por estarmos aqui estudar a Tua palavra louvar o Teu nome através da música através da nossa vida tem sido um privilégio para nós queremos continuar Te ouvindo Senhor por favor dirija as nossas palavras ilumina nossa mente para que a mensagem seja dirigida com a Tua presença Senhor Espírito Santo e todos nós aqui ou em casa que estivermos ouvindo ou aqueles que estarão assistindo esse vídeo possam ouvir a Tua voz e tomarem decisões sérias ao Teu lado a favor do Evangelho mais uma vez entregamos nossa vida pedimos perdão se temos errado de forma consciente ou até inconsciente por palavras ou por pensamentos ou por atitudes perdoa-nos limpa-nos purifica-nos mas não deixe que nada agora nos separe de ouvirmos aquilo que o Senhor tem planejado para nos dizer te pedimos isso te agradecemos no nome de Jesus amém capítulo 15 evangelho de Mateus na minha Bíblia diz assim então vieram de Jerusalém a Jesus alguns escribas e fariseus e perguntaram para Jesus porque transgridem os Teus discípulos a tradição dos anciãos pois não lavam as mãos quando comem ele porém lhes respondeu porque transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição porque Deus ordenou honra a teu pai e a tua mãe e também disse quem mal disser a seu pai ou a sua mãe seja punido e a sua vida seja tirada mas vós dizeis se alguém disser a seu pai ou a sua mãe é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição hipócritas disse Jesus bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens e tendo convocado a multidão lhes disse ouvi e entendei não é o que entra pela boca o que contamina o homem mas o que sai da boca isso sim contamina o homem então aproximando-se dele os discípulos disseram sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram ele porém respondeu toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada deixai deixai-os são cegos guias de cegos ora se um cego guiar outro cego cairão ambos no barranco então lhe disse Pedro explica-nos a parábola Jesus porém disse também vós não entendês ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso mas o que sai da boca vem do coração e é isto que contamina o homem porque do coração procedem maus desígnios homicídios adultérios prostituição furtos falsos testemunhos blasfêmias são estas as coisas que contaminam o homem mas o comer sem lavar as mãos não contamina vamos parar por aqui por enquanto Jesus estava tendo um encontro com os escribas e fariseus me permitam explicar o contexto eu tenho que voltar para a história talvez já tenha dito isso em alguns sermões mas é importante que a gente entenda quem são os escribas e fariseus qual foi o problema aqui é importante quando nós estudamos a bíblia entendermos o que é que Jesus queria fazer o que é que Jesus estaria falando temos que levar sempre em consideração que Deus através de Jesus nunca se relacionou com o ser humano ou com qualquer ser humano com o objetivo de destruí-los de desanimá-los de motivá-los a desistir ao contrário mesmo as conversas mais fortes proferidas por Jesus tinham o objetivo de entrar no coração das pessoas para fazer com que elas pudessem pensar naquilo que estavam fazendo na vida que estavam tendo é muito importante entendermos que Deus quando nos fala através da sua palavra através de uma mensagem através de uma música ele tem o objetivo de fazer com que nós pensemos em quem somos na maneira como estamos vivendo aquilo que falamos a maneira como tratamos as pessoas Deus nunca tem o objetivo de nos destruir de nos parar de nos desanimar e Jesus era assim quando lemos esse texto a impressão primária que temos é que Jesus falou muito forte com eles porque Jesus disse vocês são hipócritas Jesus disse Isaías profetizou a respeito de vocês vocês falam mas vocês não são o que falam é uma mensagem forte ou não é? mas qual era o objetivo de Jesus com tudo isso? era tentar fazer com que as pessoas pensassem naquilo que estavam fazendo os fariseus surgiram no período que vai de Malaquias que é o último livro do antigo testamento até João Batista nós chamamos isso na teologia de período intertestamentário entre os testamentos vocês se lembram que na história Deus lá atrás depois de Noé depois do dilúvio ele chama Abraão e de Abraão Deus forma uma grande nação o objetivo de Deus ao formar uma grande nação era exemplificar na vida prática os benefícios os resultados que um povo desfruta recebe vive quando se deixam ser dirigidos por Deus Deus não queria simplesmente que Abraão que foi chamado por ele no ano 1875 antes de Cristo não queria que Abraão só falasse Deus queria mostrar pela descendência de Abraão pelo exemplo a maneira de se alimentarem de se vestirem de se casarem de namorarem de trabalharem Deus queria mostrar na prática para as nações os refeitos de um povo que ao viver a sua mensagem quem eles se tornariam como eles viveriam a saúde a longevidade a capacidade mental tudo aquilo que Deus oferece quando andamos com Ele mas já no ano 1050 o povo não quis mais ser dirigido só por Deus e pediram um rei o rei Saú Saú reina 40 anos e aí Davi vem reina 40 anos e vem Salomão reina 40 anos e agora o reino é dividido no norte as 10 tribos do norte Jeroboão que era um servo de Salomão começa a ser o rei das 10 tribos do norte dos 10 estados do norte e Roboão seu filho fica com os 2 estados ou as 2 tribos do sul durante cerca de 300 anos posso citar o ano o ano 722 antes de Cristo as 10 tribos do norte elas não se deixaram ser dirigidas por Deus os reis não se deixaram ser conduzidos por Deus na sua maioria e a Síria que era uma potência de nação naquela época acaba invadindo Samaria capital das 10 tribos do norte e acabam dominando aquele povo a estratégia da Síria mandava as pessoas de um país que dominava para outros países as distribuía trazia pessoas de outros países para a nação conquistada para não haver rebelião depois de mais 117 anos no ano 605 agora Babilônia dominava o mundo na pessoa de Nabucodonosor invadem Judá e Benjamim as 2 tribos do sul invadem 3 vezes no ano 605 no ano 597 e no ano 586 destrói o templo que havia sido construído por Salomão preparado por Davi e mais uma vez levam para o cativeiro da Babilônia e aí temos a sequência da Babilônia depois vieram os Medo-Persas o Ciro profetizado por Deus 150 anos antes que seria o libertador foi através de Ciro que o povo Israel tem a oportunidade de voltar e outros reis da Medo-Persa com seus decretos permitem a reconstrução de Jerusalém dos muros a reconstrução do templo lembram? Neemias participa disso Esdra participa disso mas os Medo-Persas passam os gregos dominam o mundo na pessoa de Alexandre o Grande e depois da Grécia vem Roma que é exatamente o tempo em que Jesus está vivendo os fariseus surgem nesse período intertestamentário porque eles perceberam escutem isso é muito importante para o contexto do sermão os fariseus eles perceberam os escribas eram os que copiavam as escrituras lembram? Gutenberg inventa a imprensa em 1452 53 primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia mas as cópias eram manuscritas os escribas eram educados a copiarem as escrituras e outras coisas também mas esse grupo eles entendem algo óbvio que o povo estava dominado por outras nações porque eles haviam se afastado de Deus e ao se afastarem de Deus eles não deixaram eles não permitiram que Deus os conduzisse e lembrem deixa eu dizer uma coisa importante na Bíblia não existem três caminhos ou eu me deixo ser dirigido por Deus ou não ah mas a gente ainda falha erra Deus não nos avalia por um momento específico Ele quer que nós acertemos sempre mas se porventura erramos em um momento mas se saímos ali recomeçamos Deus não nos olha num bloco separado Ele nos olha no todo mas eles entenderam que por se afastarem de Deus Deus não poderia protegê-los e o que eu quero dizer com isso Deus respeita o livre-arbítrio quando eu não deixo quando eu não uso meu livre-arbítrio para permitir que Deus me conduza me proteja me oriente me influencie não existe um momento neutro não existe um ponto neutro ou eu me deixo ser dirigido por Deus ou eu penso que estou me dirigindo mas na verdade estarei me dirigindo sendo influenciado por outro ser que não é Deus é o mal na vida cristã na vida que vivemos as nossas escolhas determinam quem nos influenciará nem Deus no seu Deus tem poder para isso mas nem Deus nos força e o inimigo de Deus não pode nos forçar a decisão final quando acertamos ou erramos é nossa nós somos responsáveis primários pelos resultados que temos na nossa vida mediante as escolhas que fazemos entendem isso? então o povo de Israel eles não se deixaram ser dirigidos por Deus e ao não se deixarem ser dirigidos uma outra nação os dominou e depois uma outra os dominou e eles entenderam precisamos voltar para Deus é porque não estamos com Deus que estamos assim a ideia estava certa mas a questão é que ao invés de entenderem que precisariam estudar as escrituras meditar nas escrituras orar a Deus se entregarem se santificarem e de forma sincera dizerem para Deus Senhor muda nossa vida muda nosso gosto na mente deles era mais fácil tentar cercar o povo com leis que eles iriam criar para que ao criarem essas leis humanas eles pudessem impedir que a nação de Israel pudessem quebrar os mandamentos de Deus continuarem afastados de Deus e continuarem então serem cativos de outras nações a ideia deles era vamos obedecer a Deus porque se obedecemos a Deus Deus vai nos libertar dessas nações e vamos voltar a ser a nação que éramos no tempo de Saúl Davi Salomão e etc a ideia era aparentemente boa mas começaram a criar centenas de leis humanas por exemplo o sábado que é o dia do Senhor o quarto mandamento de ex do capítulo 20 versículos de 8 a 11 quando Deus diz lembra-te do dia do sábado para o santificar santificar é separar para um propósito Jesus disse no novo testamento que ele havia criado o sábado por causa do homem não o homem por causa do sábado o sábado tinha um contexto do ser humano estar perto de Deus estar perto da família se relacionar com o próximo ajudar pessoas passar um dia com Deus vocês já pararam para pensar que Adão e Eva foram criados no sexto dia e que o primeiro dia completo de Adão e Eva foi o sábado o que vocês acham que Deus fez no sábado com Adão e Eva colocou numa cadeira e começou a dizer para eles só o que eles podiam não podiam não podiam fazer ou Deus passou um sábado com eles de comunhão de relacionamento mostrando tudo aquilo que havia feito a Bíblia diz que o Senhor vinha na viração do dia ali havia um relacionamento direto entre Deus e o Criador o sábado havia sido feito para que eles pudessem estar mais do que nunca juntos caminhando juntos relacionamento com Deus família juntos mas com o passar do tempo e nessa época dos fariseus estou dando um exemplo usando o sábado como um exemplo de muitas coisas que eles fizeram eles começaram a entender que o povo estava quebrando o sábado porque não estavam andando com Deus então começaram a criar regras para que o povo então não se desviasse desse princípio por exemplo começaram a criar regras até da quantidade até da distância que eles podiam andar no sábado então um israelita não podia andar mais que uma determinada distância porque se ele andasse demais ou que pensasse em viajar ele perderia o comportamento que deveria ter no sábado na visão deles se um fariseu achasse uma moeda no sábado eles diziam não pegue nada não carregue nada no sábado porque se carregar é trabalho então se encontrar qualquer coisa no chão não pegue aí eles encontravam uma moeda no chão o que eles faziam ao invés de ir embora não, não posso carregar uma moeda mas também não posso perder a moeda eles pensavam então sentavam o sábado inteiro em cima da moeda esperando dar o pôr do sol para poder pegar a moeda entendem? ficavam acho que o dia inteiro pensando na moeda o que podiam comprar com a moeda menos em Deus então criaram regras uma das regras que Jesus cita aqui a lei de Corban criaram uma lei de Corban que se um israelita fosse ao santuário e ele dissesse a minha vida quero entregar para Deus e quando ele entregava a vida dele para Deus que parecia bom ele estava dispensado de honrar o pai e a mãe dele o quinto mandamento então alguns não queriam cuidar do pai e da mãe então diziam deixa eu entregar para Deus porque aí eu deixo de ter a responsabilidade com meu pai e com minha mãe era a lei de Corban eles se sentiam tranquilos Jesus está enfrentando um grupo que já não pensavam mais em Deus como deveriam pensar Jesus estava dialogando com os escribas e fariseus que para eles o que importava era o comportamento era aquilo que as pessoas podiam ver eles não eles não foram educados eles não não viviam uma vida entendendo que uma vida feliz é uma vida que o exterior reflete o interior que o que temos dentro tem que ser vivido por fora e não ao contrário simplesmente uma vida mecânica como robôs se comportando como deveriam se comportar mesmo quando o interior estivesse sem vida Jesus há um diálogo aqui inicial só para vocês esse é um dos textos considerados difíceis da Bíblia o que é que os fariseus estavam pedindo para Jesus aqui há um terceiro lei que eles inventaram os israelitas entendiam que quem não era israelita obviamente era um gentil e gentil para eles eles consideravam um povo impuro um povo que ninguém podia se relacionar e chegaram ao extremo de que se saíssem pelas ruas e por acaso encostassem pudessem encostar em algum lugar que um gentil havia encostado eles se consideravam impuros eles pensavam assim se nós não podemos encostar no gentil e não podemos colocar a mão onde eles colocaram porque ficamos impuros e impuros não vamos ter a bênção de Deus aí chegavam em casa havia uma lavagem de mão cerimonial essa lavagem aqui não é a lavagem higiênica que nós fazemos quem lê a Bíblia a primeira vez sem entender o contexto pensa os discípulos eram anti-higiênicos porque comiam sem lavar as mãos não é esse o contexto havia uma lavagem de mão de forma cerimonial para quem para purificar as mãos que poderiam ter encostado em algo que os gentios como eu disse porventura tivessem encostado e eles falam Jesus porque que os discípulos não seguem a tradição dos anciãos não lavam as mãos e Jesus então já responde dizendo porque que vocês estão quebrando os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês e aí há um diálogo aqui e chega o momento que Jesus o chama de hipócritas e diz bem profetizou Isaías a vosso respeito com seus lábios me honram mas seu coração está longe de mim em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens duas coisas importantes aqui eu vou começar pela segunda não existe adoração sem verdade Jesus está dizendo em vão me adoram seguindo mandamentos de homens não existe adoração verdadeira sem verdade entendem isso a sinceridade tem o seu lugar eu tenho dito isso mas a sinceridade não transforma o erro em verdade e Jesus está dizendo vocês estão me adorando sem propósito sem sentido à toa em vão vocês estão me adorando sem entender o que a palavra a palavra de Deus disse por isso a importância que eu e você temos estudarmos a Bíblia de entendermos cada pedaço das escrituras de examinarmos a Bíblia como diz Jesus porque nelas encontraremos a vida eterna e são elas que testificam de Jesus Jesus disse isso por isso essa importância de não vivermos por viver de não chegarmos a conclusões subjetivas de acharmos que alguns assuntos não são tão importantes e que outros são importantes e corrermos o risco de estarmos sinceramente nos distanciando de Deus sem entendermos que aquilo que não estamos dando importância tem importância sim entendem isso Jesus disse em vão me adoram queridos nunca me ouçam como pastor com alguém que está repreendendo ferozmente a igreja a minha preocupação quando estudei quando me tornei pastor e muito antes de ser pastor já pregava era tentar entender aquilo que Deus tinha na sua palavra e a base do cristianismo é a nossa comunhão nosso relacionamento com Deus sim é daí que tudo provém Jesus disse aquele que me ama guarda os meus mandamentos mas eu tenho que entender quem realmente eu sou quem realmente Deus é pra mim eu preciso ter a certeza de que aquilo que eu estou vivendo é uma vida que reflita aquilo que o Senhor espera de mim porque muitas vezes eu posso estar pensando que sou de uma forma e posso estar errado eu vou explicar isso mais daqui a pouquinho mas Jesus chama os fariseus e os escribas de hipócritas o que é um hipócrita eu já vi pessoas dizendo assim pra outra você errou você é um hipócrita você é cristão e errou você é um hipócrita hipócrita não é quem erra porque senão todos nós seríamos hipócritos porque todos erramos aqui pelo menos eu acho que sem o que é uma pessoa hipócrita deixa eu dizer uma coisa antes eu estava estudando um pouquinho da origem dessa palavra de quando essa palavra foi aplicada e eu descobri que no passado a hipocrisia ela era comparada com com a atitude de um ator um ator faz o que? um ator o que que ele faz? ele representa um papel ele não é o personagem ele não é do jeito que o ator está sendo num filme numa série não importa ele é uma outra pessoa mas quando ele está atuando como ator ou como atriz ele está representando um papel entendem isso a hipocrisia era obviamente a hipocrisia é exatamente isso mas ano passado ela já foi utilizada por grandes homens de negócio como uma estratégia e as pessoas que fechavam grandes negócios elas atuavam como se fossem atores e depois de fecharem grandes negócios eram elogiadas porque haviam exercido muito bem a hipocrisia ao exercerem essa comercialização porque agiram como atores para fecharem um negócio o que Jesus está dizendo aqui para os escribas e fariseus vocês estão agindo como atores vocês estão agindo andando se relacionando parecendo cristãos vivendo uma vida religiosa mas são atores estão agindo por fora diferente do que são por dentro e o que são os hipócritas hipocrisia não é errar hipocrisia é agir por fora tendo a consciência de que por dentro você não é daquela maneira e você não quer deixar de ser do jeito que você é mas pelo fato do que você está aparentando ser te trazer resultados quem sabe prestígio quem sabe o status quem sabe elogios quem sabe uma boa imagem que te produza resultados você não quer mudar mas como aquela a tua atuação artística hipócrita te traz resultados você quer mantê-la mas por dentro você não quer mudar você não quer ser do jeito que as pessoas estão te vendo não há interesse quer continuar igual quer ficar igual porque para você o que importa é o que as pessoas veem é isso que Jesus está dizendo aqui Jesus está dizendo vocês são artistas vocês parecem vocês falam com os lábios vocês me honram a maneira de de aparentemente viver vocês estão me honrando me honrando mas o coração de vocês o interior de vocês está longe de mim entendem a gravidade disso agora vamos entender a cabeça tentar entender quem somos nós mas aquilo que é possível entendermos a mente de Jesus se Jesus não estava querendo ofendê-los se Jesus não estava querendo destruí-los o que Jesus estava querendo fazer aqui Jesus estava querendo que eles pensassem Jesus estava querendo que eles raciocinassem que eles avaliassem a maneira como estavam vivendo porque o Criador sabe que quando eu sou por fora diferente do que eu sou por dentro eu não sou feliz o que adianta adianta no sentido de ter preenchimento de vida de ter coração preenchido de ter sentido para a vida ser elogiado quando você sabe que você não é daquele jeito quando alguém diz para você olha você é uma ótima pessoa você é uma pessoa de Deus você é uma pessoa que tem ajudado muito o ser humano próximo e você sabe que você tem lutado para andar com Deus claro tudo para a honra e glória de Deus mas você se sente feliz porque a maneira como você está andando com Deus está produzindo resultados na felicidade das pessoas mas o hipócrita desfruta do resultado mas ele nunca vai poder desfrutar de um coração preenchido porque ele sabe que ele não é que ela não é do jeito que as pessoas estão vendo Jesus ele cita um texto aqui em Isaías uma das disciplinas que eu fiz quando fiz teologia e depois estudos pós teologia é uma disciplina chamada intertextualidade o que que essa disciplina diz que nós para entendermos qualquer área acadêmica mas a Bíblia também temos que entender a relação dos textos porque um autor usa textos de outros autores isso a gente até faz nós mesmos fazendo no dia a dia fazemos e Jesus ele faz uso de um texto de Isaías quando ele diz assim bem profetizou Isaías a vosso respeito ok Jesus diz isso então estamos aqui Jesus está tendo esse encontro e usa Isaías eu quero voltar para o texto de Isaías porque quando alguém cita um versículo bíblico do passado se eu entender o passado vai fazer mais sentido entender aquilo que Jesus disse então eu preciso entender o que que Jesus estava porque que Jesus citou Isaías qual era o objetivo de Jesus utilizar Isaías para falar com os escribas e fariseus concordo que faz sentido isso porque se eu entender melhor o que estava acontecendo na época de Isaías eu vou entender melhor porque que Jesus usou Isaías para orientá-los aqui abra tua bíblia na citação que Jesus fez eu vou abrir em Isaías 29 para pegar o versículo exato que Jesus citou aqui quando falou com os escribas e fariseus abra tua bíblia Isaías 29 versículo 13 olha que interessante diz assim Isaías o senhor disse visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam 700 anos antes Jesus cita um versículo aonde Isaías está dizendo para o povo da sua época agora vocês estão me adorando como máquinas para olha um pouquinho para mim mais uma vez você que está em casa Jesus ele pega um texto de Isaías para dizer para os escribas e fariseus que eles estavam agindo que eles estavam se comportando que eles estavam se relacionando com Deus da mesma maneira que os seus antepassados de que forma? como máquinas de que forma? hipócritas como atores da boca para fora o coração não tinha Deus Jesus está citando um problema que a humanidade tinha e que tem mas estava citando um momento 700 anos antes querem entender como é que o povo estava? abrem Isaías capítulo 1 volta um pouquinho penúltimo texto penúltimo bloco Isaías vai dizer no capítulo 1 como é que o povo estava agindo porque Isaías disse que o coração do povo não tinha Deus Isaías estava dizendo que eles estavam se comportando como homens de Deus mas não tinha o coração em Deus vamos entender o que é que Isaías estava enfrentando para ele dizer isso vocês concordam comigo que não é fácil dizer para um grupo de pessoas que eles estão sendo hipócritas é fácil mesmo que haja uma intenção de fazê-los pensar mesmo que haja uma intenção de fazê-los raciocinar para que eles mudem de vida para que eles se entreguem para que o interior seja igual ao exterior não é fácil porque falar para alguém que há necessidade de uma mudança não é fácil você já teve alguém ou você tem alguém na sua família ou algum amigo ou alguém que você se relaciona que você sabe que precisa de Deus que você sabe que precisa estudar a palavra de Deus que você quer ajudar você sabe que a pessoa precisa você sabe como o que dizer para ele você quer estudar a Bíblia com ele se fosse possível porque você percebe que ali há um ser humano que Deus ama que Deus quer o bem e você que foi salvo por Deus você que recebeu o Evangelho você quer ajudá-lo mas você fala você tenta ajudar e a pessoa diz eu não preciso eu não quero você isso é coisa da sua cabeça isso serve para você não serve para mim e algumas pessoas dizem a minha cabeça é minha sentença é eu que dirijo minha vida a pessoa às vezes está morrendo é uma pessoa boa tem bom caráter é um bom cidadão mas pela falta de Deus está sendo destruído pelo vazio pela falta de sentido para a vida não consegue entender e você tenta dizer e a pessoa não ouve Isaías está fazendo isso aqui Isaías está dizendo por favor preciso entender que eu criei seres humanos eu não criei máquinas eu não estou dirigindo máquinas olha o capítulo 1 de Isaías eu vou ler e tirar poucas lições poderia ter um sermão só em Isaías capítulo 1 Isaías vai escrever mas é Deus que vai falar por ele versículo 2 ouvi ó céus e dai ouvidos ó terra porque o Senhor é quem fala o que Deus vai falar? para o povo criei filhos e os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim e agora Deus vai fazer uma analogia dos animais com eles é forte mas é para fazê-los pensar o boi conhece o seu possuidor o jumento conhece o seu dono conhece a manjedoura onde está mas Israel o meu povo não tem conhecimento meu povo meu povo não entende ai dessa nação pecaminosa povo carregado de iniquidade raça de malignos filhos corruptores abandonaram o Senhor blasfemaram do Santo Israel voltaram para trás mas porquê Deus diz porquê porquê a vez de ainda ser feridos visto que continuais em rebeldia toda cabeça está doente todo coração enfermo desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã se não feridas contusões chagas inflamadas umas e outras não exprimidas nem atadas nem amolecidas com óleo e Deus vai falando e Deus vai falando versículo 10 ouvi a palavra do Senhor vós príncipes de Sodoma prestai ouvidos a lei do nosso Deus vós povo de Gomorra Deus está comparando eles com o povo de Sodoma e Gomorra e agora olha o que Deus vai dizer na sequência é pesado isso claro que Deus através de Isaías olha o que Deus vai dizer da condição do povo de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios o povo vinha se sacrificar levava os animais que tipificavam o Messias que viria um dia com a esperança de que o Messias obviamente viesse e o substituísse e fosse o salvador deles os cordeiros eram oferecidos com esse propósito e Deus está dizendo de que me serve vocês fazerem isso diz o Senhor eu estou farto dos holocaustos e carneiros da gordura de animais cevados não me agrado nem dos cordeiros nem dos bodes quando vindes para comparecer perante mim quem vos requereu só pisar nos meus atos quando vocês vêm a mim quem está dizendo para vocês que só por estarem aqui já é o suficiente e Deus vai continuar dizendo não continueis versículo 13 a trazer ofertas vãs o incenso é para mim abominação e também as festas de lua nova os sábados e a convocação das congregações não posso suportar pecado associado ao ajuntamento solene Deus está dizendo não adianta guardar os sábados não adianta as festas os sábados cerimoniais não adianta virem assim vocês estão o coração de vocês está longe de mim Deus não está falando isso com prazer Deus não está falando isso com alegria Deus está falando isso com lágrimas com dor no coração com lágrimas nos olhos porque Deus não é um ser sem sentimentos as vossas festas de lua nova versículo 14 as vossas solenidades a minha alma aborrece aborrece já me são pesadas estou cansado de a sofrer pelo que quando estendei as mãos em oração em louvor escondo de vós os olhos sim quando multiplicais as vossas orações não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue o que é estar com as mãos cheias de sangue não era porque Israel ficava matando as pessoas isso é forte que eu vou te dizer escuta quando eu que tenho a palavra de Deus quando eu que ando com Deus sou chamado por Deus como Paulo diz ai de mim se não pregar o evangelho quando eu não me deixo ser usado é claro que Deus poderá usar outras pessoas mas Deus me chama para que as pessoas não morram no sentido de que o sangue delas sejam espalhados que elas não morram perdidas o povo não andava com Deus o povo não se consagrava a Deus o coração não tinha Deus não cumpria uma missão agora olha o que Deus diz em seguida lá vai-vos versículo 16 purificai-vos tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal aprendei a fazer o bem atendei a justiça reprendei ao opressor defendei o direito do órfão pleiteai a causa das viúvas e olha agora vim depois e arrazoemos diz o Senhor ainda que vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como carmesim se tornarão como a lã se quiseres e me ouvires guarda essa frase se quiseres e me ouvires comereis o melhor da terra mas se recusares e fores rebelde sereis devorados Deus está dizendo ele fala ele repreende ele adverte ele faz o povo pensar mas depois ele diz assim por favor me ouça parem para pensar nem que vocês tenham errado muito nem que vocês tenham falhado muito me deixa ajudar vocês vem conversa comigo usa a razão eu posso perdoar vocês eu vou para o último texto apocalipse capítulo 3 o último livro da bíblia e você vai me perguntar pastor o que tem a ver o último livro da bíblia com a gente vocês vão entender com a gente e eu estou junto porque olha para mim um pouquinho Jesus disse para os escribas e fariseus o problema de vocês é que vocês não tem Deus no coração só por fora 700 anos Jesus está dizendo através o Senhor está dizendo através de Isaías vocês me honram mas o coração de vocês não tem Deus agora porque estou abrindo na igreja de Laodiceia a carta igreja de Laodiceia o apocalipse tem sete igrejas que João manda as cartas e ao mesmo tempo são sete períodos proféticos de Jesus até o fim são sete períodos Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia e Laodiceia Laodiceia começou a ser a última igreja a partir de 1844 um desapontamento que vocês sabem a história o que aconteceu então Jesus o Espírito Santo inspira o apóstolo João para escrever uma carta a carta sete igrejas mas ao mesmo tempo a visão é que as cartas como eu disse seriam períodos da história como é que estaria o cristianismo em cada período e agora João escreve para dizer como seria o povo de Deus no fim quais seriam as condições do povo de Deus no fim eu vou terminar lendo isso ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas diz o amém Jesus está falando a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus olha o que Deus vai dizer conheço as tuas obras Deus está falando para a nossa geração entenda isso conheço as tuas obras deixa eu dizer uma coisa antes de ler deixa eu adiantar uma coisa antes de ler o que eu vou ler aqui está ligado ao nosso período profético essa carta é para nós a mensagem é para nós vocês vão ver que a mesma mensagem de Jesus para os escribas e fariseus e a mesma mensagem de Isaías 700 anos antes mas eu vou adiantar dizendo o seguinte apesar de ser para nós não significa que eu preciso fazer parte desse grupo espiritualmente falando vocês vão ouvir a mensagem de Jesus mas eu posso usar meu livre arbítrio e não me deixar ser levado pelo meu eu para fazer parte daquilo que Deus vai dizer aqui entenderam isso vamos lá Jesus diz eu conheço as tuas obras igreja de Laodiceia que nem és frio e nem quente quem deras fosse frio ou quente assim porque és morno e nem és quente e nem frio estou a ponto de vomitar-te na minha boca dá uma pausa deixa aberto quem é o frio quem sabe que não tem Deus não quer Deus não se importa com Deus é claro ele diz não tenho Deus não quero Deus não quero Bíblia não quero ou um cristão que foi cristão não quero mais Deus está frio está longe de Deus quem é o quente quem anda com Deus quem estuda Bíblia quem ora quem se deixa ser usado por Deus quem onde quer que esteja represente ao Senhor pela sua vida esse é o quente quem é o morno o morno não existe mas ele ele é retratado por Jesus porque é aquele que pensa que é quente mas ele não é quente ele é frio aonde está o problema ele não consegue se ver ele não consegue se enxergar ele não consegue se entregar para Deus a ponto de perceber que a maneira como ele se vê não é a maneira como Deus o vê não é a maneira talvez como as pessoas talvez o vejam mas especialmente Deus Deus não vê mas ele pensa que é quente e olha o que Deus vai dizer assim porque és morno estou a ponto de vomitar na minha boca pois dizes pois pensam de vocês o seguinte vocês pensam de vocês o seguinte versículo 17 estou rico abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz miserável pobre cego e nu olhem para cá por favor quem é o laudiciano? é o cristão que pensa que está bem que é rico que não precisa de nada que já tem experiência que já tem conhecimento que está tudo certo ele talvez olhe para as suas obras ela talvez olhe para o seu comportamento por fora está tudo bem mas Jesus está dizendo a mesma coisa que disse para os escribas e fariseus de setecentos anos antes por fora está tudo bem pensam que são ricos pensam que são israelitas pensam que são cristãos mas olha a frase mas não sabem que são pobres miseráveis cegos e nus o que me chama a atenção aqui é não sabem a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é quando ele se acha de um jeito e nem sabe que é de outro jeito porque quando eu acho que sou de um jeito e penso que sou bom e penso que já não preciso de nada e penso que tenho tudo o que precisa ter eu não abro portas para que Deus trabalhe comigo porque eu acho que eu não preciso porque eu acho que já tenho tudo sou rico sou abastado eu não preciso de ninguém eu não preciso de nada eu me basto e Jesus está dizendo você não sabe que você não é quem você está pensando que é entende isso? esse é o pior nível de ignorância já disse isso aqui talvez em outros sermões a pior coisa é quando eu não sei que não sei porque aí nada muda quando eu entro para o outro estágio eu sei que não sei aí estou abrindo uma porta já sei que não sei já sei que não sou cristão já sei que não estou certo já sei que não estou fazendo o melhor já entendo que não conheço tudo quando o Espírito Santo faz você ter humildade de reconhecer a sua condição aí Deus começa a trabalhar com você comigo com todos para nos levar da condição em que estamos para onde Ele quer nos levar e qual é a condição? vinde arrasoemos me deixa entrar no coração e olha a sequência para fechar a mensagem aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo aqui está o verdadeiro investimento aqui está a virada de página aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo aqui está falando da fé para te enriquecer não há fé a fé vem pelo ouvir diz Romanos 10,17 e ouvir da palavra de Deus não dá para ter fé sem comunhão comportamento cristão pode ser feito realizado sem fé sem resultado de comunhão mas quem tem fé tem comportamento e Jesus está dizendo vocês não têm fé comprem vestiduras brancas para te vestir a justiça de Jesus não é justiça própria não é justiça das minhas obras humanas e colírio para os olhos para que vejam e enxergue a nudez a vergonha da tua nudez o colírio aqui é a ação do Espírito Santo para que a gente entenda o que é o símbolo aqui estar nu o símbolo aqui é estar sem a roupa de Jesus estar sem o caráter de Jesus sem o caráter de Jesus eu estou sem roupas nu espiritualmente falando e Jesus está dizendo aqui está o que nós temos que investir e andar com Deus para termos fé para sermos vestidos com o caráter de Jesus para enxergarmos quem somos através da ação do Espírito Santo e ele termina dizendo eu repreendo estão vendo da mesma forma eu repreendo e disciplino a quantos amo ser pois zeloso e arrepende agora olha o versículo 20 para provar tudo o que eu estou dizendo Jesus está dizendo eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo ao vencedor dali e sentar-se comigo no trono do meu pai assim também como eu venci e me sentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz o que Jesus está dizendo aqui que ele não está no coração da igreja de Laodiceia das pessoas pastor você está dizendo que eu posso estar aqui nessa manhã e não ter Jesus no meu coração eu posso dizer que todos nós corremos esse risco mas pastor e agora como é que eu sei eu posso estar vivendo uma vida de aparência mas dentro do meu coração eu não ter Jesus porque Isaías disse a mesma coisa Jesus disse a mesma coisa e João está dizendo a mesma coisa Jesus disse pelo seu fruto pelos seus frutos o conhecereis Paulo diz o fruto do Espírito é amor paz alegria bondade domínio próprio fidelidade mansidão nove gomos João capítulo 15 versículo 8 Jesus disse nisso é glorificado o meu Pai em que desfruto e assim sereis meus discípulos o comportamento tem o seu lugar mas Jesus quer entrar no nosso coração a mensagem de hoje é para fazer você pensar e eu pensar se eu estou permitindo que Jesus entre na minha vida ou não porque por mais que possa ter vantagens em ser por fora o que eu não sou por dentro se o que eu mais preciso é ter paz é ter sentido para a vida é ter a alegria que vem do Senhor a mansidão a paciência o domínio próprio se eu não ando com Deus se Ele não está no meu coração eu não tenho fruto se eu não tenho fruto não tenho vida não tenho Cristo e eu fico vivendo por viver eu fico fazendo as coisas por fazer o tempo passa a vida passa os anos passam e eu continuo sendo um ator todo mundo me aplaude mas por dentro não estou vivo e Jesus está dizendo está na hora de você vir filho não importa quem você seja mesmo que teus pecados sejam como a escarlate vermelhos eu os farei branco como a neve o chamado de Deus dessa manhã é para que nós nos entreguemos a Ele e paremos de viver por viver mais um dia mais um dia tentando mais um dia representando mais um dia sendo quem eu não sou e Deus está dizendo vinde a mim você está cansado você está sobrecarregado deixa eu te aliviar mas vem viver comigo anda comigo vive do meu jeito vou terminar contando um testemunho tinha 37 anos estava trabalhando na TOTS recebi uma ligação da secretária dizendo que que eu deveria viajar para o Rio de Janeiro depois de um determinado período um mês depois eu pensei eu não não queria ir não gostava de viajar da trabalho e pensei vou pedir para alguém da minha equipe ir no meu lugar mas esqueci dez dias antes a secretária liga de novo João Paulo tudo certo hotel reservado você vai viajar pelo aeroporto de Congonhas dia tal horário tal e o cliente está te esperando etc vai passar três dias lá e eu pensei por que que eu não passei para alguém mais agora tem que ir desliguei o telefone imediatamente ouvi uma voz na minha cabeça cruzando meus pensamentos e a voz dizia assim você vai morrer daqui dez dias e eu nitidamente percebi que era a voz do mal não era a voz de Deus e eu pensei assim é a voz do mal eu não vou ouvir não fiz nada só pensei não vou ouvir continuei meu dia quando faltavam nove dias estava trabalhando cortou meu pensamento você tem nove dias de vida e eu pensei a voz do inimigo de novo não vou ouvir isso aconteceu no oitavo no sétimo no sexto no quinto no quarto eu viajaria domingo às oito horas da manhã aeroporto de Congonhas era uma sexta-feira estava fazendo o pôr do sol a voz me disse tem o último pôr do sol e eu pensei de novo a voz do inimigo não vou dar importância na época eu frequentava a igreja do Brooklyn na zona sul de São Paulo quando entrei na igreja sábado de manhã a voz me disse é o teu último dia é o último dia que você vem à igreja e eu comecei a ficar com o coração comecei a ficar incomodado mas pensei bom é a voz do inimigo não vou ouvir sábado à noite estava com a crise em casa não contei para a Cris isso não tinha filhos nessa época eu estava na sala com ela e ela do nada olhou para mim e falou assim eu não queria que você fosse viajar e eu pensei por quê? não sei e eu comecei a ficar com o coração apertado eu lembro que aquele sábado eu dormi duas da manhã meio pesado já oito horas ela me deixou no aeroporto e eu vi o carro dela indo embora quando o carro dela saiu a voz me disse foi a última vez que você viu tua mulher e eu comecei a ficar realmente pesaroso encontrei as duas pessoas que eu iria viajar uma da TOTS comigo e o outro era um gerente do cliente hoje o que eu vou dizer agora você vai sorrir comigo mas no dia eu não sorri esse gerente do cliente disse assim eu estou olhando para o avião eu estou achando que esse avião ia cair com a gente e eu olhei para ele e falei assim como assim? ele falou é estou sentindo que o avião vai cair eu falei amigo se o avião cair a gente vai morrer ele falou e qual o problema? eu falei o problema é que a gente vai morrer aí ele ainda brincou e falou morrer, morreu e eu agora estava ali ia para o avião não ia e eu pensei vou entrei no avião os dois sentaram na frente sentei atrás colocamos o cinto o avião estava se posicionando e antes dele decolar só agora eu lembrei do que eu não tinha orado dez dias ouvindo eu não tinha falado para Deus só pensava é do mal deixa para lá naquela hora eu fiz uma oração mais ou menos assim Deus eu entendo que talvez vá morrer agora mas posso te pedir umas coisas antes cuida da minha mulher cuida da minha família cuida da minha igreja e quando o Senhor voltar Deus me ressuscita eu acredito no que prego se não não estaria aqui me ressuscita Deus para eu poder ver as pessoas que eu amo de novo eu acredito na tua palavra eu acredito no teu evangelho Senhor mas se o Senhor achar que eu posso continuar vivendo me ajuda a viver uma vida mais perto do Senhor ainda do que eu já tenho vivido eu queria eu preciso mais eu sentia que precisava mais se o Senhor puder me dar mais uma chance que eu aproveite da melhor maneira essa chance o avião subiu tivemos muitas turbulências tanto na ida como na volta mas nada aconteceu depois disso tive a Nicole tive o Nicolas depois fiz teologia me tornei pastor e hoje sou pastor do Belém e do Brás tinha 37 anos Deus me deu uma chance para recomeçar melhor direito uma entrega maior quantas bênçãos Ele me deu depois disso e uma delas Ele está aqui com vocês o Senhor está te chamando nessa manhã para virar a página para andar com Ele como você talvez nunca tenha andado para parar de talvez ser por fora aquilo que você não é por dentro começar a dizer Deus eu alguma coisa precisa mudar do jeito que eu estou vivendo aparentemente está tudo bem as pessoas me respeitam as pessoas me consideram eu sou bem visto mas o Senhor sabe que no fundo por dentro eu estou vivendo do meu jeito da minha maneira eu comando tudo é hoje hoje é dia de dizer para Deus Senhor eu preciso mudar eu não tenho coragem eu tenho medo parece que eu vou se eu me entregar eu vou perder alguma coisa algum prazer alguma coisa que no fundo eu quero acariciar e não quero mudar mas entrega com coragem para Deus e sabe o que Deus vai te dizer? filho, filha mesmo que os teus pecados sejam vermelhos eu os farei branco como a neve fala comigo fala comigo com a razão arrasou arrasou comigo as meninas vão cantar agora está entendendo o que eu falei nessa manhã? está entendendo o que eu preguei nessa manhã? a gente precisa começar a viver se você já vive continue está coerente? está lutando? continue mas você percebe que não está não deixa para amanhã não deixa para depois confia entrega fala usa a razão por que Deus fala razoemos? porque Ele sabe que as tuas emoções elas não te impulsionam para a mudança emocionalmente a gente não quer mudar a gente não quer ser do outro jeito as emoções nos dominam muitas vezes Deus está dizendo não para de deixar se deixar ser dirigido pelas emoções me deixa dirigir você pela razão toma uma decisão dá um passo a frente usando a razão depois as emoções virão as emoções contribuirão para a razão depois mas para de deixar as emoções dominar você e deixa a minha palavra entrar no teu coração e ser o condutor da tua vida as meninas vão cantar eu vou fazer um apelo para você que está em cima para você que está em casa para você que está aqui se você tem o desejo de mudar de vida entregar a vida fazer tudo diferente ou algumas coisas diferentes quero te chamar para ter a coragem de levantar e vir aqui todos nós precisamos de Deus e se você é uma dessas pessoas levanta anda vem aqui para dizer Deus estou aqui é difícil minhas emoções não são fáceis tenho lutas tenho dificuldades mas eu quero mudar eu quero ser diferente eu quero viver de uma outra forma isso não quer dizer que você seja má pessoa você pode ser boa pessoa mas tem coisas na tua vida que precisam mudar que precisam ser diferentes e você hoje entendeu isso então você que está em cima desce se você precisar você que está em casa vem mas não deixa passar o chamado do Senhor as meninas vão cantar eu vou estar esperando você que Deus te abençoe quando Jesus te chama e tu não vens pra onde vais então voltas pro mundo e tudo o que contém mas voltas triste como ninguém porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai porque insistir no que te faz tão mal no que te rouba a paz vem 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 pra Jesus vem 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 pra Jesus agora é o momento não podes deixar pra depois pra depois o mundo e tudo o que contém mas voltas triste como ninguém junto de Cristo existe sempre um bom lugar onde calor e abrigo podes encontrar onde tua vida pode retomar sua força sua força e seu vigor seu vigor seu vigor vem 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 pra Jesus vem 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 pra Jesus agora é o momento não podes deixar pra depois deixar pra depois vem 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 pra Jesus sim vem 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 pra Jesus agora é o momento não podes deixar pra depois depois manso e suave Jesus está chamando Chama, oh vem, pecador Senhor nosso Deus Muito obrigado Porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã E a gente tem a chance de recomeçar De fazer tudo de novo E queremos entregar nossa vida agora Porque não queremos viver por viver Alguns mais, outros menos, isso não importa Temos coisas para entregar para o Senhor E estamos usando a nossa razão para isso Mesmo que as nossas emoções não contribuam O Senhor aceita a nossa razão Nossa mente Te dizendo que queremos virar a página Do passado para uma vida nova Queremos comprar, Senhor Investir no Teu Tesouro Que é ter uma vida de comunhão contigo De fé, de entrega Um Espírito Santo, Senhor Conduzindo nossa vida As pessoas vieram aqui à frente Com a coragem de dizer que precisam Também muito disso Faz milagre, Senhor Reconstrói Renova Reaviva Por favor, faz o que o Senhor sabe Que precisa ser feito Para que vivamos uma vida Segundo aquilo que o Teu coração Deseja de nós Abençoe a igreja toda Que está aqui também Os que estão em casa Aqueles que estarão vendo esse vídeo Que ouçam a Tua voz também Nesse momento Mais uma vez pedimos que o Senhor continue conosco Hoje à tarde teremos uma programação especial Traz a gente de volta Seja um sábado abençoado Que tudo contribua Para que possamos viver Segundo o plano que o Senhor tem estabelecido para nós Mais uma vez te pedimos e te agradecemos Por tudo isso No nome de Jesus Amém